O Banco Mundial manifesta o interesse em conhecer as obras no âmbito do PRA após um encontro de trabalho realizado com o Ministério das Infraestruturas. Por isso, o governo está a negociar com a entidade bancária internacional para financiar a continuidade do programa. O Estado está a negociar com o Banco Mundial, são a delegação do Banco Mundial, e na Cava Verde, no passado dia, trabalho com isso, no sentido de financiamento, de continuidade do PRA. Então, as mesmas manifestam interesse de conche para, enquanto obras que não têm no quadro de PRA. E se não reparem, é uma obra grande, é uma obra pequena, é uma obra estruturante. De manhã, não esteve na fazenda, com estrada que foi saída, deixada da igreja até a fazenda, com derivação, deixada da carreira para a ponta Furnas, e gostam do bem para esse livro que está começando ali na ponte dos órgãos, está subindo Ticotelo e também em Fundura. Que é o estrada ali, um de fazenda é de R$ 182 mil, e esse ali é R$ 234 mil. Portanto, são obras estruturantes que também transformam aquelas localidades ali, e sobretudo também beneficiam aquelas comunidades dispersas que têm aquelas regiões ali. Declarações na sequência da visita às obras de reabilitação da estrada que liga a ponte de órgãos a Cotelo e Fundura, no interior de Santiago. Quanto às estradas de Pingo Chuva, em Santiago Norte, a ministra das Infraestruturas garantiu que é uma das prioridades. Entretanto, nesse momento, não tem uma lista de estradas a nível nacional que se a ser objeto de avaliação e que, muito brevemente, a ser priorizado, que é um quadro no financiamento que não tem. E, ter danhoso, certeza, que a Pingo Chuva é uma das prioridades. Neste momento, está-se em fase da retoma das obras que estavam paralisadas nos municípios. Trata-se de um projeto desenvolvido em parceria com as câmaras municipais com o objetivo de desencravar as localidades, desenvolver a economia, comércio e turismo e ainda melhorar as condições de tráfego e acessibilidade.